Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer quiche de festa. Então, não pule em nenhuma etapa, observe todas as dicas para você nunca mais errar na sua produção de quiche de festa. E além de todas as outras dicas, eu vou lhe mostrar a textura da massa e qual a quantidade ideal de massa para você colocar nas forminhas. Vamos lá para o passo a passo da receita? Então pessoal, para a nossa quiche de festa, vamos precisar de 400 gramas de farinha de trigo sem fermento, 200 gramas de margarina com 80% de lipídios, uma colher de sal, um ovo e uma gema. Eu começo misturando a massa da quiche com o garfo, eu acho melhor. Depois vamos colocar a mão na massa. A margarina, pessoal, ela não é congelada não, tá? Ela é gelada, resfriada. Se você usar a margarina em temperatura ambiente, a massa não vai ficar tão legal. Então, é bom que você resfria a margarina. Aí chega o momento em que você tem que colocar a mão na massa. Quando você for misturar essa massa, não misture ela em círculos para não desenvolver o glúten da massa. E o que é o glúten? É deixar a massa esticando. O certo é você misturar assim, como se fosse um gancho. Prontinho, pessoal. A massa, ela não deu ponto. Olha só. Ela tá uma massa muito farofenta, assim, com aspecto muito de farofa. Olha só. Isso depende muito do tamanho do ovo. Então, o que é que eu vou fazer pra dar o ponto aqui? Eu vou colocar um pouco de água. Aqui eu tenho mais ou menos 50 ml de água. E eu não vou colocar toda. Eu vou colocar aos poucos. Então, siga esse passo a passo. Porque se você colocar já os 50 ml de água e a massa passar do ponto. Então, eu vou colocando aqui aos poucos. Pra você ver a textura da massa. Para saber o ponto da massa, você vai saber quando ela estiver assim, ó. Unindo. Perceba que ela já une. Ela não fica mais tipo farofa. Esse é o ponto da massa. Olha. E eu não precisei usar a água toda. Olha só, pessoal. Agora, eu vou unir essa massa. Pronto, pessoal. A nossa massa já está toda misturada. E olha só que massa linda. Agora, eu vou colocar ela pra descansar por 30 minutos dentro da geladeira. Prontinho, pessoal. A nossa massa do quiche já está pronta. E olha só como ela fica perfeita. Olha. Ela parte assim como se fosse um queijo. Tá vendo? Gente, essa massa é maravilhosa. Se você não tiver noção da quantidade de massa, e você quer padronizar aqui a borda, você vai pesar uma porção de massa para colocar nessas forminhas, mais ou menos 15 gramas. Olha só. Tudo aqui forrado. A lateral aqui passando na borda, só você fazer isso. Percebe? Então, se você não tiver experiência, você pesa a porção. E depois você tira o excesso. Aí, você sempre vai acertar. Porque se você estiver começando e pega uma porção, aí vai lá e coloca. Sem peso, sem nada. Aí, você acha que você acha que aqui já tá bom. Quando você fizer isso, observe que fica grosseiro. Tá vendo? Fica muito grosso. Então, é bom que você pese. Se você não tiver experiência em pegar as porções para já deixar a borda todas com a mesma lateral. E aí, eu vou fazer isso. Eu montei 25 unidades. E para você ter noção do rendimento da massa, com essa sobra aqui de massa, dá para você montar mais 40 unidades. Agora, eu vou levar para assar. Mas, antes disso, faça furos na massa com um garfo. Porque isso evita que a massa crie bolhas e rache. Leve por 7 a 10 minutos ao forno pré-aquecido. Isso fará com que, no final, seu quiche fique crocante. É só para fazer um pré-assamento, viu, pessoal? Prontinho, pessoal. A nossa massa de quiche já está pré-assada. Observe que ele não assou completamente. Foi só para secar um pouco essa massa. Vamos fazer o recheio. Em uma vasilha, rale um pouco de noz moscada. Para o recheio, eu vou usar 4 ovos. E quebre um de cada vez. Porque, se algum estiver estragado, você não perde a sua receita. Adicione uma caixa de creme de leite. Prontinho, pessoal. Nosso creme já está todo misturado. E eu vou colocar nessa vasilha aqui. Porque essa vasilha, ela facilita a montagem da quiche nas forminhas. A massa da nossa quiche já está completamente fria. E eu quero passar uma dica de produção. Se você receber uma encomenda e você quiser adiantar a sua produção para o dia seguinte, modele a massa nas forminhas e asse. Depois que todos estiverem frios, passe o plástico filme. E tenha o cuidado de fechar bem fechado. Não deixe a lateral da forma aberta. Ou, se preferir, você pode guardar em uma vasilha com tampa. Anota a dica do canal Bistrô dos Salgados no seu caderninho. Para o recheio, eu vou usar dois tipos de queijos. Esse daqui é o queijo parmesão. Aqui tem 100 gramas. E aqui eu tenho 200 gramas de queijo mussarela. E a dica aqui é a seguinte. Não faça isso. Não coloque primeiro o creme da quiche. A forma correta é essa. Você primeiro vai encher todas as forminhas com o queijo mussarela. Agora você pode completar com o creme e colocar um pouco do queijo parmesão. Uma outra dica aqui é que se você colocar o recheio sem pré-assar a massa da quiche, ela vai ficar uma massa escaldada. Porque esse recheio é um recheio líquido. Não é um recheio como a empada, que é um recheio firme. Então escreve essa dica aí no caderninho de vocês. Leve para o forno pré-aquecido em 180 graus. E o tempo de forno pessoal, isso depende muito de forno para forno. No meu forno, por exemplo, o tempo foram de 15 minutos. Para desenformar, espere esfriar um pouco. Essa forminha de papel, o número dela é a de número 3. E o tapetinho plástico, o tamanho dele é de 9 centímetros. E se você está gostando de todas as dicas e segredos do canal Bistrô dos Salgados, não se esqueça de anotar tudo no seu caderninho e de se inscrever no canal. Para colocar os salgados nas forminhas, use luvas. E ela é muito fácil para desenformar. Apenas vire na palma de sua mão. Olha só pessoal, que linda. Fofa, né? E o preço de venda, isso depende muito do valor dos ingredientes de região para região. Aqui na minha cidade, por exemplo, o centro do salgado de festa custa em média entre 80 a 85 reais. Uma outra dica bem legal é você ter o hábito de ter embalagens de vários tamanhos em estoque. Assim você vai estar preparado para receber encomendas de qualquer quantidade de salgados. É bom que você tenha outros formatos de forminhas da quiche. Porque se o cliente lhe encomendar um outro tipo de recheio, você pode diferenciar modelando a quiche em outros formatos. Esse formato de forminha tem o mesmo tamanho dessa outra aqui. O tamanho delas é de 4,5 cm. Você vai usar a mesma massa para todas as forminhas e vai mudar apenas o recheio. O restante da massa e do recheio, eu fiz uma quiche maior. Olha só que linda pessoal. Hum, cheirosa. Então, eu estou mostrando porque se eu quisesse fazer um outro sabor, eu poderia usar essa forminha aqui. Iria usar a mesma massa e mudar apenas o recheio. Uma característica das formas da quiche é que elas são baixinhas. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. E para não perder as dicas e os segredos do canal Bistrô dos Salgados, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.